Ligação pela vida. Para conseguir salvar o bebê de 45 dias, a mãezinha em desespero só teve uma reação. Telefonar para o 190 da Polícia Militar. Sargento Gersely Ferreira foi quem atendeu ao chamado. Sentiu a aflição da mãe. Diante da agonia, angústia da mulher, policial militar conduziu o socorro com muita calma. Mesmo tomado pela adrenalina, passava a tranquilidade e ao mesmo tempo as orientações. Aqui se a gente não tiver calma para atender uma ligação de uma pessoa que está lá do outro lado da linha, passando por uma situação, principalmente envolvendo criança, né? É um ser vulnerável, não tem condições de agir por si só, depende da gente. A dona Nabirã fez os procedimentos. Em poucos segundos veio o alívio. Era madrugada. O pequeno Ita se engasgou enquanto estava sendo amamentado. Aqui na casa estava uma mãe, a criança e uma tia do pequeno. A mulher até tentou ligar para o corpo de bombeiros, como não conseguiu contato. Foi atendida por um anjo de plantão. O PM está sendo chamado assim porque no mesmo dia ajudou a salvar a vida de um outro pequeno. Eu até falo que a gente talvez não mereça tanto, você entendeu? Mas, rapaz, eu me sinto muito feliz de poder ter contribuído de forma positiva na vida dessas duas famílias. Uma semana depois das ocorrências, o policial foi conhecer de perto o Ita. Aqui, Gersely é visto como o herói, recebido inclusive como o mais novo integrante da família. Momento marcado por alegria e emoção em ter contribuído para salvar uma vida. Uma felicidade enorme, muito grande, por ter conseguido de uma forma tranquila, né? Como eu já disse, conseguir orientar essa mãe a trazer essa criança de volta. Após ele ter engasgado, ter passado por uma situação, a gente ter conseguido, eu me sinto muito feliz. Gersely tem 10 filhos. E agora, o Ita também faz parte da contagem dos netos. Com ele, no total, são três. Com certeza, já falei com o pai, já falei. O rapaz aqui agora é da família. É meu também. Com 26 anos de profissão, a satisfação de poder contribuir é um presente antes de se aposentar. Eu falto quatro anos para aposentar e já participei de diversas ocorrências de vários tipos de natureza. Mas quando envolve uma criança, rapaz, isso aí eu vou te falar um negócio, não deixa de abalar um pouco, né? A gente abala um pouquinho. Mas graças a Deus eu tive tranquilidade, né? Para poder estar auxiliando essa mãe. A Nabirã ainda tenta se recuperar do susto, mas com o coração cheio de gratidão. Ai, que eu devo a minha vida para ele. Eu já disse isso várias vezes, que eu devo a minha vida para ele, que eu sou muito, muito grata. Eu nunca vou ter como pagar o que ele fez por mim. Ele salvou a coisa mais importante que eu tenho na vida, então... Pode olhar para ele e dizer tudo isso. Muito obrigada, né, Ita? E eu quero que ele venha na minha casa. Agora ele falou, Ita, agora é neto dele. Eu quero que ele venha na minha casa, eu quero que ele conviva. É, porque o que ele fez pelo meu filho, só Deus mesmo para agradecer. Eu não tenho... Igual eu falei, não tem dinheiro no mundo para pagar o que ele fez para mim, né? Não existe. Ele salvou a vida do meu filho.